Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, um tema, prazer estar aqui trazendo os temas para vocês, temas que vocês deixam lá na comunidade do canal, já tem, já tá lá aberta para a semana desse, se você não deixou, deixa o seu tema lá. Bora, o pessoal pediu para me fazer previsões de 2024 para a Virgínia, Virgínia Fonseca, Virgínia, mulher do Zé Felipe, né? O pessoal, ah, tá grávida, gente, terceiro bebê, pelo amor de Deus, menino, o povo parece rato para se multiplicar. Vamos ver, né, como é que vai ser o ano de Virgínia agora grávida, né? Ela não ia fazer um contrato lá com a, fez um contrato com a SBT, como é que vai ser isso, gente? Não sei, vamos saber, né? Vamos lá, Virgínia Fonseca, como vai ser o ano de Virgínia Fonseca? Quais são as tendências para este ano dela? Vamos ver o que é que o Espiritualidade traz, a energia para este ano de Virgínia. Ok, brava. Gente, olha, aqui me fala o seguinte, que o ano de Virgínia, né? Essa carta aqui me fala de uma canja, que fala assim, olha, tudo tá como tem que ser na vida dela, tá? Olha além da ilusão e entenda o destino, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? E que as coisas que serão adiadas não são questão de ser adiada, não é o momento de acontecer. Então, assim, a gravidez dela vai realmente trazer algumas coisas que vão ser reformuladas, vão ter que ser repensadas. Algumas coisas vão ter que esperar um pouco, tá? Outras ela vai conseguir fazer. Então, essas coisas que ela vai ter que esperar um pouco, é coisas que realmente não eram para ser feitas no tempo que ia ser feito, né? A gravidez é... a ordem divina fala que é uma vontade divina, tá? Essa criança realmente tinha que vir, é isso aqui, me fala dela curando algumas dores, algumas coisas, tá? Mas o básico é esse, tá? Então, o ano dela é isso, tá? O ano dela, essa gravidez veio porque realmente tinha que vir, tá tudo num lugar, não tá nada fora do lugar, entendeu? É destino, tem que ser, e bora pra frente que a outra vez fez. Vamos ver o profissional dela, a energia para o profissional de Virgínia, com seca. Vamos lá. A carta do sol, né? A bicha tá, né? A bicha tem uma sócia, nasceu com a bunda virada para a lua, aquela sim. Vamos ver. Então, gente, aqui me diz que... Algumas coisas realmente vão ter que esperar, a sete de outros, tá? Mas ela continua bem, o papo... Gente, o que esse papo tá fazendo aqui? Esse papo não era aqui não, vou ter que tirar outra carta, tá? Acho que eu deixei uma carta perdida ali. Vou ter que tirar outra carta, porque... É, gente, olha... Tá, vamos lá. Eu tirei o papa, por quê? Eu separei os arcanos maiores dos menores. Por acaso, acho que ele tava misturado aqui no meio, com o papo. Então, não vale, né? Então, eu tive que tirar outra carta menor. Saiu o quadro de copa, então diz assim... Ela vai continuar tendo sucesso, crescendo na carreira, o sol, né? Nada vai mudar esse tempo de sucesso, mas algumas coisas que ela... Os projetos, eu não sei onde há, você vai deixar um pouquinho frustrada, tá? No trabalho. Então, não será um ano de grandes mudanças, seria, tá? Mas não vai ser do jeito que ela gostaria, não, tá? Por quê? Porque muitos projetos terão que ser esperados, né? A paciência ali, né? Vão ter que ser guardados, adiados, digamos assim. Vamos ver na vida amorosa dela. A gente sabe que ela é casada com o capuzé Filipe. Vamos ver como é que fica essa energia, essa relação, né? No ano de 2004. A carta da justiça. A carta da justiça, ela é uma carta que fala assim... Tudo continua como tem que ser, tá? Tudo continua como tem que ser, como falou aqui. Mas ela é uma carta um pouco fria. Ela é uma carta, não é romântica, né? É como se eles... Deixa eu ver aqui o que os arcanos menores falam do ano de Virgínia. Opa! E Zé Filipe. Vamos ver. O reino de espadas. Três de copas. Não, continuam juntos, tá? Existe aqui a parte da... Mais da Virgínia do que do Zé, digamos assim, tá? Ela é muito lógica, é muito prática, é muito... Muito reino de espada, sabe? Isso tira um pouco do romantismo, do relacionamento, tá? Isso tira um pouco desse romantismo, tá? Então, eu diria pra vocês que eles continuam juntos, tá? Mas o relacionamento... Ele é muito... Ele tá entrando numa fase um pouco fria nesse ano, né? Muito assim... Muito formal, né? Sem muitas loucuras de amor, romantismo, né? É aquilo, gente. Depois que a gente casa, tem filho, tudo muda, né? As atenções mudam, as prioridades mudam, é mais que normal. Mas eles continuam juntos. Três de copas falam que terão comemorações. Aqueles que estão nascendo aqui do novo bebê, né? E é isso. Vamos ver o que mais o Tarot tem a nos falar sobre Virgínia Fonseca nesse ano. A Roda da Fortuna. Mudanças. Vamos ver. O que mais o Tarot tem a nos falar? Vamos ver, né? O que mais o Tarot tem a nos falar? Sobre Virgínia. Cavaleiro de espadas. Uma mudança aí, né? Nas atividades frenéticas dela, né? Diz que ela vai ter um ano um pouco mais calmo, tá? Então, assim, gente, não me saiu muito. Ela vai ficar um pouquinho chateada de que ela vai ter que diminuir o ritmo dela. O que fala aqui. Vai ter que diminuir o ritmo, tá? Pode ser que ela tenha alguns probleminhas de saúde, tá? Na questão instabilidade na saúde dela. Nas questões da gravidez, né? E por conta dessa gravidez e tudo isso aí que aconteceu agora, ela continua brilhando e crescendo. Continua no topo do negócio, mas os projetos dela vão ter que andar a passos mais lentos. Isso pode trazer uma certa chateação, tá? E no amor, tudo bem, mas tudo muito formal entre eles, né? Pouco romantismo no relacionamento, mas continuam felizes e juntos, tá? É isso. Isso aqui, com o passar dos anos, isso aqui pode começar a acender uma luzinha vermelha, tá? Mas no momento ainda não faz nenhuma diferença pra eles, porque eles estão curtindo a vida. Eles estão, né? Aí curtindo um novo filho, cheio de planos. Mas quando começa a entrar nesse ritmo aqui, é uma luzinha vermelha que sai assim de lá no final do túnel, tá? Ou seja, cuidado, perigo, não deixe que essa situação se prolongue. Vamos torcer pra que depois que o neném nascer... Será que a Regina vai partir com quatro quintos, gente? Pelo amor de Deus. Né? Vamos ver se ela para de flutificar. E comece a viver um romance, mas se cuidar mais dessa parte romântica da vida dela. Tá bom? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau, gente.